Fala aí meus videtores da floresta! Espero que vocês dêem um like nos últimos vídeos, tá? Hoje eu quero saber por que tem muitas folhas na floresta, tá? Bom, espero que vocês dêem um like, tá? Espero! Tô sim, ó! Tô sim! Bom, já que eu tô aqui vendo e explorando a floresta, é melhor me preparar, porque nesse episódio vai ser um pouquinho animado, tá? Muito animado! Por falar, hoje vai ser louco! Sabe por quê? Porque hoje vai ter esse aqui, ó, macaco, tá? Como vocês estão vendo, macacos vivem na Amazônia, do Brasil. Então, eu quero saber por quê... Por, 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 por quê macacos são loucos, não obedecem e gostam de comer muitas bananas. Por quê? Por quê? Bom, pra salvar essa, sabe, mistério, vocês vão ter que me ajudar nesse episódio, tá? Bom, espero que eu não vou cair aqui, tá? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nunca vi! Isso aqui, ó! Urso! Se eu fosse você! se eu fosse você... Se eu fosse você ter que mim, ela acorda. Uh-oh! Por Fique! Olá! Igu должно ser lá! E eu sou eu dizendo que ninguém deve ter uma conta. Essa foi por pouco Se você esquece de saber Por que eu corri Foi porque ele tava quase acordando Olha o que eu achei Uma folha Isso aqui é grandaço Grandaço Mas se é que ele é Te matar É melhor você segurar na ponta Porque se é na ponta você não morre Gente Só pra te falar Espero que hoje Não vai ter urso nem tigre Bom, já teve um tigre já Olha aqui Espera aí, tá? Só vou pro telefone aí Onde eu tô gravando E Como vocês tão vendo Tem uma folha Né? Que vocês tão vendo E espero que não é De matar, né? Porque se é Eu já vou morrer Mas espera que eu não vou morrer Tão cedo, né? Porque eu já tenho sete anos Eu ainda sou um detetive ainda Por falar nisso Espero que alguns de vocês estão Assistindo os vídeos Porque a gente só tá começando Nossas aventuras Mais Mais Ai, ai, ai Só que A gente Só tá começando E mais Tem mais, tá? Vou descer Num lugar Perigoso Mas espero que eu não vou cair, não Espera aí Mas foi por pouco Bom, como vocês tão vendo Aquela foi uma floresta E na verdade Com essas tantas gravações É melhor descansar, né? Tchau, gente Esse episódio Acabou Espero que vocês tenham Um bom dia E Não esquece De dar o like Nos vídeos Que eu vou gravar Nas Nas nossas Outras aventuras, né? Espero que você tenha Um ótimo dia Curte esse dia Maravilhoso Né? E Tchau